E aí E aí Broadcast Ah Vai embora Eu já não consigo por agora Ah 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 O cara? Eu tenho que fazer o serviço. Eu tenho que fazer o serviço. Eu estou atirando. Ah, você tem um bom trabalho. Sim Um dia, um dia, um dia... Ele vai virar uma espécie, mas você pode virar? Não, 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 não. Ai... Não é uma espécie de uma espécie... Vou colocar aqui E a frente Eu vou fazer o cara O cara que você vai fazer O cara que você vai fazer A frente A frente A frente A frente A frente Cogain Cogain Linda Cogain UAB Recon UAB é todo O que sou eu? É ele, cara! Ele é ele, manda a terceira... Aí eu construíria... Eu te construíria! É, é, é! É ele não está aqui, voz! Muito obrigado. O que lá? A cara que você viu? Ahhhhhh! A cara é maravilhoso! À... A cara que eu quero fazer o computador. Muito fácil. Eu vou lhe pedir para fazer. Ah! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.